Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um Abrindo Caixa de Produtos Tapaué. Chegaram para mim esses produtos que são da semana 43 e 44, chegaram juntos, devido aos atrasos que a Tapaué está tendo para nos entregar. E também a semana 43, como os pedidos, aproveitando os jeitosinhos que estavam na promoção por um preço muito bom de R$19,90, nós tivemos que usar dois cadastros aqui de casa, fazer dois pedidos. E por isso, chegaram para nós dois portas sabão em pó e também esse porta detergente. Porque nós fizemos dois pedidos. Aqui, ó. Vieram dois. Então, vamos lá. Essas tigelinhas murando também, aproveitando a promoção, Vieram para nós quatro criativas de 14 litros, que também estava na promoção. Chegou para nós uma. Chegaram tantos produtos que a mesa aqui se torna ainda pequena. Chegou um jeitoso rosa de 900 ml. Olha que cor linda. Esse aqui não estava na promoção. Para nós, como foram três caixas que chegaram, vieram essas tigelinhas, toque mágico 550. Uma para cada caixa. Vieram para nós as três. Mais uma caixa de batata palha da linha Bistrô, da linha PB. Do Master Fusion veio esse ralador, né? Cliente está completando, né? Já pediu o ralador grosso, o ralador fino e agora também o fatiador. O que é o ralador fino e o ralador fino e o ralador fino e o ralador fino e o ralador fino. E o ralador fino e o ralador fino e o ralador fino e o ralador fino e o ralador fino. Vieram para nós seis. Essa cor linda, né? Bem feminina. De 500 ml a framboesa. Chegaram para nós meia dúzia. Essa verdinha, né? Bem clarinha. Chegaram quatro. E aproveitando a promoção também, pedindo duas Ecos, ganha uma caixinha para presentear. Então, como compramos, né? Foram rendidas dez. Cada duas tem uma caixinha de brinde. Chegaram também essa Eco, gente, que foi muito bem vendida. Essa Eco de dois litros. Com essa cor maravilhosa. Já vieram em outras caixas, né? Outra semana. E essa semana chegaram para nós mais cinco. Atendendo clientes. Então, vamos ajeitando aqui. ajeitando aqui, né? Porque são muitos produtos. Essa peça também estava na promoção, que é a caçulinha de... De quatrocentos ml. Veio para nós, essas duas. Azur. E também, essa rosinha. Colocando aqui. Também veio essa Cristal Wave de um litro retangular, que vai ao micro-ondas. Mais esse modular também, de um litro e cem, né? Para a gente poder colocar aquele macarrão que fica lindo, muito bem organizado. Ou então, pode colocar cereal, farinha, o que a pessoa quiser usar, né? Agora, aproveitando, gente, a promoção jeitosinho. É usado em toda a cozinha. Todos que gostam de tapaué, sempre tem um jeitosinho que é usado no... No freezer, né? Para congelar feijão, congelar carne. Fica tudo separadinho. Fica muito bem organizado. Esse amarelinho e maracujá vieram para nós sete. Veio um preço bom, né? De R$19,90. Essa cor vinha aqui, vieram cinco. O roxinho, que foi a sensação, né? Vieram para nós catorze. Cinco aqui. Mais cinco. E mais quatro. Quatro aqui. Ao todo, catorze jeitosinhos. Esse roxinho. Essa cor linda, maravilhosa. Que a clientela amou. Então, pessoal, esses são os produtos da semana 43 e 44. fechando a vitrine 11. Essa vitrine que veio recheada de de produtos na promoção. Fintou essa vitrine. Já iniciou a vitrine 12. que nós já estamos aguardando os produtos chegarem. E a partir de semana que vem começa a chegar a semana 45 dessa vitrine 12 de 2020. Então, a Tapaué já nos pediu desculpa, já justificou pelos atrasos, né? Que nós já passamos esses atrasos também para os nossos clientes, né? que se Deus quiser vai normalizar, né? Devido a essa pandemia que assolou o mundo houve esses atrasos. Mas se Deus quiser tudo vai se normalizar, né? Que essa semana já chegaram as duas semanas juntas. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo abrindo caixa de produtos Tapaué para o nosso canal e até a próxima semana, se Deus quiser. Até a semana 45. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.